Bom, e esse daí é o nosso assunto agora, na entrevista com a secretária adjunta de mobilidade urbana aqui de Cuiabá, Luciana Zamproni. Boa tarde, secretária. Boa tarde, professor Jorge, boa tarde também, Nayara. Secretário, o que fazer aí para evitar, para evitar que esse tipo de ocorrência aí continue se repetindo aí nessas estações de ônibus aqui de Cuiabá? Não é a primeira, a reportagem já mostrou aí que outros casos já ocorreram. Sim, na verdade, desde que aconteceu o ano passado na Lencastro, a gente já tem as câmaras de monitoramento para poder identificar. Também na Lencastro tem a questão da segurança ao redor da praça, dentro da Bispo também a gente já tem pedido esforços da Secretaria de Ordem Pública para que possa coibir esses acontecimentos. A gente verifica nessa madrugada que foi bastante triste o que aconteceu, podendo até machucar alguém, mas nós tomamos, além dos meios que são as câmaras de monitoramento, pedir apoio da Secretaria de Ordem Pública. Fora o prejuízo, que quem paga esse prejuízo é a sociedade como um todo que paga os impostos, né, secretária? É, com certeza. Na verdade, também existe o prejuízo material e a demora também, né, que a gente vai ter que colocar um novo vidro e só a sociedade que sai prejudicada nesse vandalismo. Agora, secretária, um outro assunto que também causa polêmica e desagrada uma classe, que é a classe dos motoristas de aplicativo, que vão ter que pagar uma taxa aqui em Cuiabá de 155 reais. Como vai ser essa taxa? A Secretaria já está fazendo a vistoria para o pagamento dessa taxa para os motoristas? Na verdade, Nayara, o município apenas regulamentou uma lei federal. Se você verificar 13.640 de 2018 no seu artigo 4, ela fala que todos os municípios vão ter que regulamentar o transporte individual de passageiros. E foi o que o município fez. Através de 2018, iniciamos as audiências públicas na OAB, na Câmara Municipal e chegamos nesse valor. É um dos menores valores do país, não é somente Cuiabá que está aplicando a taxa de vistoria. A lei federal manda regulamentar, nós regulamentamos e nós até diminuímos. Inicialmente, o projeto de lei era de 185 reais. Após conversa com a categoria, nós chegamos num valor de 155 reais, que é uma taxa de vistoria. Agora, secretário, não são apenas os motoristas de aplicativos que reclamam dessas taxas cobradas pela Prefeitura. Os taxistas também reclamam e reclamam muito e a taxa que eles pagam é bem maior do que essa. Sim, a taxa... Bem maior. É algo em torno de 700 reais, não é isso? Isso mesmo. Na verdade, há uma diferença. A lei federal fala no transporte individual de passageiros e o taxista é uma concessão. Ponto de ônibus, onde eles têm paradas determinadas de ponto. O valor chega a 700 reais do taxista anual e do aplicativo 155. É bem inferior. E essa taxa, quando a gente fala da vistoria, a gente está falando de vistoria um veículo. Porque quando eles fazem o seu cadastro nos aplicativos nacional, eles fazem através de documentação. E a vistoria é do próprio veículo. Então, nós vamos verificar se aquele veículo está apto para levar o condutor um seguro. E agora eu vou fazer a pergunta que o taxista que estiver nos assistindo aqui deve estar se fazendo. Por que o motorista do aplicativo vai pagar 155 e o taxista vai pagar 700 reais? Para fazer o mesmo serviço, a mesma vistoria. É, na verdade, há uma diferença. Além da vistoria, eles têm questões de alvará. Eles têm questão da placa ser diferenciada. Eles têm questões de pontos de parada, o taxista, ao qual o transporte individual não. O transporte é uma lei federal diferente do taxista. Até os taxistas, eles têm perante o Estado vários incentivos também na compra de veículo, no IPVA, na isenção. Então, há modalidade diferente de transporte. Então, vamos aqui à participação do telespectador do Jornal do Meio Dia na tela. Vamos aqui à participação sobre este assunto. Temos aí a participação. Voltou. Bom dia, Lúcio Nayara. Gostaria de saber se os motoristas de aplicativo terão os mesmos bônus dos taxistas, isenção nos carros e tudo mais, ou só vão ter o bônus mesmo? Tem mais uma, Lúcio? Vamos fazer as duas que a secretária responde. Por que não cobra essa taxa do aplicativo ao invés do coitado do motorista? Acho que foi o questionamento anterior aqui, não é? Em relação a essas isenções, como eu disse, dos taxistas, são leis estaduais. Não são leis municipais. São leis a quais a categoria deve procurar a Assembleia Legislativa para que possa apresentar um projeto de lei em relação a essas isenções. Quanto à taxa do aplicativo, a taxa existe de vistoria para o veículo. Quanto às empresas, elas também têm que fazer o seu credenciamento dentro do município de Cuiabá, ao qual, se ela não fizer, ela também vai estar de forma clandestina dentro do município. E, obviamente, o que está acontecendo, se a gente não regulamentasse, os impostos indo para outro estado e não para o nosso município. Secretária dos motoristas de aplicativo, dos taxistas, vamos lá para os semáforos. A Secretaria de Mobilidade Urbana já foi convocada para prestar explicações lá na Delegacia Fazendária sobre a denúncia que foi apresentada aí, de que, principalmente lá pelo ex-procurador-geral da Prefeitura de Cuiabá, Nestor Fidelis, dizendo que passaram por cima das leis, que não era para ter pago tudo aquilo que foi pago nesses semáforos. A Prefeitura já está dando as explicações? Sim, a Prefeitura está dando as explicações. Até o secretário Antenor deu uma resposta ontem no site, explicando que essas declarações do Nestor, a gente não compreende porque não foram recomendatórias, na verdade, da Procuradoria em alguns itens, ao qual já foi até auditado. Houve até respostas ao Tribunal de Contas do Estado, ao qual auditor algumas situações. Então, o Antenor já foi ouvido, a Secretaria já foi ouvida e a gente aguarda as investigações para solucionar o problema. Porque o ex-procurador, ele chegou a dizer o seguinte, de que a Secretaria de Mobilidade Urbana ignorou, praticamente, o parecer da Procuradoria-Geral do município e fez aquela aquisição lá de forma muito rápida, fez a adesão também de forma muito rápida. Essa foi a acusação que ele fez, ou pelo menos a denúncia que ele apresentou. É, na verdade, o que acontece nesse sentido dos semáforos, o secretário já respondeu à Delegacia Fazendária também e o parecer do próprio procurador do município, ele foi recomendatório em alguns itens da própria adesão, ao qual nós respondemos ao Tribunal de Contas em 2019 e foi auditado pelo próprio tribunal. Houve uma adesão, que é normal no processo licitatório, ao qual os encaminhamentos necessários, áreas de conflito, ao qual o próprio procurador fala que deveria ser instalado nas áreas de conflito, é onde está instalado em Cuiabá. A Isaac Povas, a Avenida do CPA, são provas de que o semáforo foi instalado e se você verificar pelo nosso GPS, as avenidas hoje, elas têm muito menos congestionamento do que a anterior pelo sistema que se foi implantado do semáforo. Não tem semáforo sobrando. Não tem semáforo sobrando, foi implantado em Cuiabá inteiro. Foi implantado. Um ali da estrada do Moinho, um pouco depois, sentido centro-bairro, um pouco depois ali daquela rotatória da Avenida do Barbado que foi construída. Tem um semáforo. Pouco antes de chegar naquela avenida que dá acesso ao Jardim das Américas. Sim. Depois daquela rotatória, tem necessidade aquele semáforo? Tem necessidade. Por quê? Os estudos, na verdade, mostram, porque principalmente nós temos problema... Porque esse semáforo está a 30 metros dessa rotatória, que é uma enorme rotatória. Sim. Mas e o pedestre? Nós temos vários questionamentos da parte semafórica. Você verifica a faixa de pedestre? O que nós temos uma demanda imensa na Secretaria é falar de faixa elevada. Quando a gente implanta a faixa de pedestre, a cultura ainda em Cuiabá é só respeito se tem o semáforo. Hoje a gente tem um trabalho educativo para demonstrar que o respeito é ao semáforo. Eu não posso passar na faixa se o semáforo estiver verde. Então, todo esse trabalho cultural de ser... E nesse local lá, desse semáforo, tem a faixa de pedestre? Embaixo. Você entendeu? Sempre que tem um semáforo, embaixo. Mas, obviamente, tem que respeitar as cores do semáforo. E fora os semáforos também, que estavam dentro da cidade, foi implantado. Jardim Vitória. Haveria uma necessidade na Avenida do CPA com Jardim Vitória. Um semáforo foi retirado da Avenida do CPA, implantado outro, mas os que estavam, de acordo ainda com a legislação, eles foram implantados no bairro, como Osmar Cabral e em outros lugares de conflito também. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, secretário.